Ganhe para indicar produtos na internet de 100 a 300 reais todos os dias. Logo de manhã eu caí de paraquedas nesse vídeo. Quem já conhece o nosso conteúdo bônus, que quando encontramos possíveis que achamos que é golpe ou uma fraude, acho que essas pessoas que vinculam esse tipo de publicidade deveriam encontrar uma forma de abolir, de excluir definitivamente do nosso país a modalidade convencional de trabalho. Tem gente aproveitando a crise para ganhar dinheiro na internet. Quem trabalha nesse mercado não tem o que reclamar não. Se você tem mais de 18 anos e um celular com a internet, então você já tem tudo o que precisa para ganhar de 100 a 300 reais por dia apenas indicando produtos na internet. Você topa o desafio? Porque é tanta publicidade que a gente vê na internet que não precisa mais trabalhar, que você vai se libertar e etc, etc. Existe a forma de abandonar o trabalho convencional, de você se livrar de uma CLT? Lógico que existe. Venhamos e convenhamos. Você se tornar empreendedor, acertar num negócio e etc. Ganhar a Mega Sena. Olha ele aqui ao lado aparecendo para nós. Não é verdade? Agora, é vários aplicativos, vários anúncios que aparecem dizendo que você não precisa fazer mais nada, que sua vida vai mudar da água para o vinho. E ainda mais aquela narrativa do Pinóquio, né? Em alguns vídeos aí que aparecem. Para quem não conhece, existe um site que é o 20 Pilas. Esses depoimentos que aparecem dessas pessoas aí. Olha só, para quem está achando que é golpe, realmente funciona. Eu estou indicando produtos bobo, já na internet estou recebendo por isso. É igual um trabalho normal, sabe? A diferença é que eu posso trabalhar aqui em casa, de home office, de pijama e a qualquer horário que eu quiser. Eu mesmo estou tirando mais ou menos aí R$240 por dia e minha esposa R$170, R$180. E com esse dinheiro a gente está pagando as prestações da nossa casa e as dívidas do casamento. Então podem confiar na Franca que realmente funciona. Franca, que doideira é essa, cara? Quando você falou para mim que dava para ganhar dinheiro indicando produtos, eu achei que era uma pura mentira. Mas agora que fiz meus primeiros mil reais, em mês de uma semana, não tem como duvidar mais? O pessoal aqui em casa está ficando louco com o seu método. Acabei de voltar da churrascaria e adivinha quem pagou a conta da família toda? Eu mesmo e com o dinheiro das indicações, viu? Te agradeço demais, irmão. Tamo junto, sensacional o seu trabalho. Esses são apenas três depoimentos entre dezenas que as pessoas me mandam todos os dias. Me agradecendo pelo método que eu criei, que possibilita que qualquer um ganhe de R$100 a R$300 por dia apenas indicando produtos na internet. E aí, pessoal? Estou comprando as passagens da minha viagem de férias para o Nordeste. E sabe como? Com o dinheiro da indicação dos produtos. Eu vou viajar de avião, vou ficar em um hotel de cinco estrelas pela primeira vez. E quem me vê nem acredita, né? Porque há dois meses atrás eu estava palida e até sem grana para pagar o aluguel. Mas, graças a Deus, eu encontrei esse vídeo da Franca e vi o passo a passo certinho. Comecei a indicar os produtos e no primeiro dia eu fiz R$196. Depois eu comecei a ficar o dia inteiro indicando e eu cheguei a tirar até R$384 em um único dia. E hoje, né? Eu estou com um salário fixo de quase R$7.000 por mês. Se até eu que sou lenda para essas tecnologias conseguir, então todo mundo consegue. Um beijo, Fran. Você é incrível. Vocês puderam ver nesses depoimentos que aparecem dizendo que ganhou, que funcionou, que etc, que etc. Muitas das vezes esses depoimentos são depoimentos contratados, né? São depoimentos que eles pagaram ali para que essas pessoas deem esse depoimento. Vou afirmar que esses depoimentos que estão dando aqui nessa modalidade indique e ganhe com indicação de produtos são depoimentos falsos. Mas, na minha opinião, eu não acredito. Eu acho que é mais uma furada. Que é mais uma modalidade que só quer a rentabilidade de todos vocês. Porém, vocês vivem num país livre. Se vocês quiserem investir, aplicar o dinheiro de vocês, fiquem à vontade. Não tem o selo de aprovação do canal Professor Alexandre Lima. Espero que vocês tenham gostado. Não se assiste a avaliar, se possível comentar. Se não é inscrito, clica no link aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, sugestões para novos vídeos. Tudo de bom hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.